Vocês estão curtindo o terror de espírito céu? A gente pega agora, deixa acontecer O mal pega, tá foda e tá doidinho pra te comer Porque ela sobe e desce, rebola sem parar Eu gosto como ela mexe na frente do pau do pai O que quer me pedir, ok, vou patrocinar Tem bala, tem os clientes no final, você tem que dar uma olhada Hoje você vai ver, você vai chupar, você vai lamber Você vai mamar, meter, você vai gritar, você vai gemer Hoje você vai ver, chupar, você vai lamber Mamar, você vai meter, gritar, você vai gemer Porque hoje você vai ver, você vai chupar, você vai lamber Você vai mamar, meter, você vai gritar, você vai gemer Hoje você vai ver, chupar, você vai lamber Mamar, você vai meter, gritar, você vai gemer Tá aí pra Zadona, não adianta ouvir Tá aí pra Zadona, não adianta ouvir Vem travando, você tá na pico Vem travando, você tá na pico Cabelinho na régua, sei que você quer me dar Sua carinha no neck, então Você sabe, você no pente da minha peça Você sabe, você no pente da minha peça Quando da duas passa sarrando Você estrega só xereque Quando a E passa sarrando Xereque Você sabe, você no pente da minha peça Você sabe, você no pente da minha peça Fica de agora, vai na posição Então, não veja a fala Fica de agora, vai na posição Não veja a fala Só na sequência do Toma Toma, 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 toma Pirocata Se solta, se solta, moleque Se solta na minha piroca Se solta, se solta, moleque Se solta na minha piroca Se solta, vai se solta Vai se solta na minha piroca Vai se solta na minha piroca Vai se solta, vai se solta na minha piroca Vai se solta, vai se solta, vai se solta na minha piroca Vai se solta, vai se solta, vai se solta na minha piroca Ela fica caradona na rodinha do balão Tão bucetadão Ela torna quebrar meu pau no meio Então vai na minha Então vai toquinha, senta hoje ela tá sultadinha Então senta com cê, bora cê, bora cê, bora cê, bora pão Então senta com cê, bora cê, bora cê, bora pão Vem cá, bocê tá apertadinha Vem cá, bocê tá apertadinha Tá aqui pra você dançar o pantal, vem cá, você tá apertadinho Relaxa, bebê, termina no meu plantão, vou brotar E também tá cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta, tu gosta Pra ficar legal, a gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda, tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral, eu passo mal Tá aqui pra você dançar o pantal, é que eu fudeu na brisa louca, não dá do paciente Mas na posição de quatro, vem empenar pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Faça a posição de vaga, dança com a xereca de vaga Ipipaxi, ipipaxi piranha, que gosta do malote Na bloc camuflada com o pentão de robocop Ipipaxi piranha, que gosta do malote Na bloc camuflada com o pentão de robocop Na bloc camuflada com o pentão de robocop